E antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra vocês me seguir lá no Instagram e quando o meu perfil bater mil seguidores, eu estarei sorteando uma camisa oficial da seleção brasileira. Sobre o Renato Augusto, um pouco mais de preocupação. Não diria, talvez preocupação seja muito forte, o pessoal vai pensar Pô, Abel Neto já tá falando que o Renato Augusto vai ser cortado, não é isso. Mas não há certeza ainda. Houve melhora, houve melhora na contusão, ele ainda sente dores no joelho, e todo mundo lembra, nem viajou pra Liverpool pra enfrentar a Croácia, ficou se recuperando em Londres. Mas o Renato Augusto, ele tá fazendo fisioterapia, fazendo vários tipos de atividades, de exercícios, mas exercício mesmo pra valer, movimentos iguais aos de um jogo, ele só vai fazer essa semana, amanhã ou no mais tardar, na quarta-feira. E aí é que vai ser o teste real pra saber se o Renato Augusto tá totalmente recuperado, pode encarar um jogo, pode encarar aquela correria, né, algumas pancadas, enfim, sem sentir a dor no joelho. Se estiver tudo bem, se ele continuar na recuperação, uma das palavras que essa pessoa usou foi, olha, ele melhorou, mas a gente só vai saber com certeza quando realmente ele treinar com bola, tal, se ele tiver ok, sem dores, tudo bem. Senão ele ainda há o risco, ainda há o risco de um corte, caso ele não fique bom aí dessas dores no joelho esquerdo, que antes de se apresentar à seleção brasileira, ele já tinha esse problema desde antes de se apresentar, quando ele estava lá na China disputando o campeonato. Não se esqueça de deixar o like no vídeo se você gostou e de assistir os vídeos recomendados abaixo. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho